Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? A nossa história de hoje se chama O Pequeno Príncipe Preto. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. Ilustrações de Juliana Barbosa. Quem escreveu? Deixa eu ver aqui, acho que eu perdi. Rodrigo França. Então vamos lá. O Pequeno Príncipe Preto. Está devagarzinho a internet. Vamos ver se agora vai. Para toda minha ancestralidade, com respeito e gratidão. Diz o autor. O Planeta. Do Pequeno Príncipe Preto. Em um minúsculo planeta, mora um menino preto com uma árvore baobá. O menino gosta muito de regar a baobá, que é a sua única companheira. Vocês só estão me ouvindo, mas não conseguem me ver. Estou atrás do tronco de uma árvore, da baobá. É uma árvore linda, imensa, gigante. Estou de braços abertos, tentando envolvê-la, mas não consigo. Preciso de duas, três, quatro, muita gente. Abraçar a baobá é uma troca de força, de energia. Sabe quando a bateria está fraca? Então, eu venho aqui e recarrego. Ah, já ia esquecendo. Eu sou o príncipe desse planeta. A baobá disse que eu sou o Pequeno Príncipe. Ela é a Grande Princesa. Está vendo? Não dá nem para ver. Este planeta é tão pequeno que só cabemos nós dois aqui. Em breve seremos três. Comparado a um planeta chamado Terra, aqui é tão pequeno que parece um grão de areia. Existem outros planetas espalhados por esse infinito universo. Conheço alguns, mas o meu sonho é conhecer todos, um a um. Saber quem mora nesses lugares e o que fazem. Enquanto eu faço isso, deixo a semente da baobá, porque eu quero espalhar por aí o que eu tenho de mais precioso. Ela e o Ubuntu. Foi uma promessa que eu fiz para a baobá. Mas, para sair daqui, eu preciso aproveitar as ventaninhas, que só aparecem de vez em quando. Então, quando elas aparecem, eu saio voando, voando. Não sei bem quem veio primeiro. O planeta ou a baobá? Ela é uma árvore sagrada, milenar. Está há tanto tempo aqui. A baobá gosta do solo seco, mas eu rego todos os dias com água morna. Não gosto de ver ninguém com sede. As amizades também devem ser regadas todos os dias. Nem com muita água, nem com pouca. Deixe-me contar um segredo. Uma vez por ano, numa noite, numa única noite, nasce uma solitária flor de cabeça para baixo. E a baobá explode de vida e alegria. A flor dura poucas horas e fede igual carnice. Mas é linda demais. Eu acho engraçado, porque a baobá é ao contrário. Os galhos são secos, para cima. Parecem raízes. As folhas só brotam quando chove. Parece até que caiu do céu de ponta cabeça. Devo tanto a baobá, sabe? Sabedoria e comida que nos alimenta. Existe uma coisa chamada ancestralidade. Antes dessa árvore, existiu outra árvore. Antes existiu outra árvore e mais outra. Outra e outra. Antes de mim, vieram os meus pais, os meus avós, meus bisavós, meus tataravózes, meus tatatataravós. Todos eram reis, rainhas. Como pode existir o hoje, o agora, se você não conhece o seu passado, a sua origem, as suas características? É assim que a gente conhece a nossa ancestralidade. Isso é sabedoria e ancestralidade. Que legal, gente! A professora vai parar o vídeo, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta para a continuação da história. Combinado?